Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Play Game! Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser... Um vlog muito da hora, muito massa, porque o último que a gente fez, vocês adoraram! Pegou 2 milhões de views! Então nós trouxemos de novo aqui o vídeo de... Não Empurre a Caixa Errada. Só que hoje galera, vocês já podem dar uma olhadinha que não vai ser o Não Empurre a Caixa Errada na piscina. Vai ser o Não Empurre a Caixa Errada na piscina preta! Porque essa piscina aqui é um preto intenso, entendeu? A cor que tá ali é preto intenso do corante. Estamos ricos, é petróleo! Petróleo, parece a piscina de monstro. Olha ali que louco que fica, ó. Olha aí, o corante preto é o melhor, mais bonito. O corante preto é doidão. Eu não gosto muito do corante preto porque ele realça a sujeira que tem na piscina. Então você vai conseguir enxergar um monte de pontinho branco em que é sujeira, tá? Ai, que nojo! Então, galera, o desafio de hoje é o seguinte, mano. Nós estamos aqui em um, dois, três, quatro e cinco pessoas. Então, nós temos aqui cinco caixas, ok? E aí, cara, o objetivo é claro. Vai ter uma pessoa aqui, ela vai ter que ficar aqui. Ela vai ter que ficar exatamente aqui, tá? Pode ser do ralo. Vamos fazer do ralo? Vamos. Então, do ralo. A pessoa não pode chegar perto, ela só pode falar um número. Dois! Aí ela fala dois, ela vai até o dois e... Um! Entendeu? E aí, provavelmente, vai ter uma pessoa lá dentro, né? Por quê? Ou não. São cinco caixas pra quatro pessoas. Então, tem uma caixa que não tem ninguém. Seria o azaraz. Eu fiz isso, né, velho? Aquela rodada. Exatamente. Então, vamos ver como que vai rolar o vídeo. E agora, a gente vai decidir qual que vai ser a ordem, ok? Então, vamos tirar dois, um aqui. Quem tirar diferente vai ser o primeiro a empurrar. O primeiro a empurrar. E aí, ele vai escolher o segundo, o segundo, o terceiro, tá? Um, dois, três, quatro. Dois, um, dois, um. Então, Ana Mosconi. Ana Mosconi é a primeira a empurrar. Boa, Ana Mosconi. Boa, Ana Mosconi. Ana Mosconi, agora você vai falar qual de nós vai ser o segundo a empurrar. Virgínia. Virgínia. Virgínia é a segunda a empurrar. Quem vai ser a terceira pessoa? O terceiro? Letícia. Terceira pessoa. Quem é a quarta pessoa? João. Nossa, velho. Mas vocês me odeiam. Vocês me odeiam. Para ver se foi o último. Você não caiu. Quarta pessoa. Cinco pessoas. Eu sou a última pessoa, ok? Então, agora, Ana Mosconi, você vai lá para a porta da frente. Eu não quero sacanagem. Se eu empurrar o meu cacho vazio, eu vou ficar muito triste. Não é? É isso. Não é, amiga. Galera, muito like nesse vídeo. 100 mil likes. Porque se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer o não empurre a caixa errada no telhado. E aí, a gente pode colocar aqui embaixo inflável. Imagina, colocar um futebol sabão aqui. As caixas no telhado. Alô, o que é isso? Então, 100 mil likes. Vai ser a coisa mais massa de todos, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Essas são os horários de vídeo no canal, tá bom? Ó, segue aqui também, ó. Segue aqui, porque lá eu posto várias coisas legais, tá bom? Então, agora sim, vamos lá. Gente, primeira rodada. Ai, escolho sempre errado. Tem que ver se a Ana está realmente escondida, né? É, cadê a Ana? Vamos ver, vamos ver. O suspeito dela. Não, ela está escondida, ela está escondida. Vamos lá, eu escolho o número aquele dele. Eu quero esse. Eu vou no quatro. Eu vou no três, o quatro, o seis, oito. É? É? Ai, que droga, vamos ver. Quatro. Ai, véi, muito difícil. Ah, aqui que não fica, né? Eu escolhi, posso ir? Estou indo, hein? E vai ser? Mentira. Ai, Jesus. É... Quatro. Ah, eu sou muito cagado. Nossa, vem logo ele. Ah, mano. Eu sou muito cagado. Graças a Deus que fui eu. Ah, tá, ok. Agora, é a vez de... Virgínia. Virgínia. Nossa, eu vou ficar com frio até o final do vídeo, mas vamos lá, né? Vamos lá, Virgínia. Vai pra lá. E se eu cair de novo, eu vou ficar chateado. Pátio. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Deixa eu repensar. Três. Vou na três, tá? Ah, é perigão! É legal também! É legal! Eu só fiz isso. Caraca! Nossa, o vento tá muito forte. Caraca, mano. Como que você é isso? Porque eu sou amiga de todo mundo, eu não queria nem jogar ninguém. Eu senti que a três não tinha ninguém. Eu quase fui no treino de novo. Ok! Nossa, velho! Ok, então a Virgínia não empurrou ninguém. Eu sou uma ótima pessoa. É, você empurrou a caixa certa. Sim. Então, beleza. Agora é a vez... Nossa, o vento tá maltratando, né, velho? Então, agora, quem é? É a vez da Letícia. Então, Letícia é a terceira. Vamos lá, pode ir lá pra porta da frente. Ô, amiga, vai e sente, vai conectar. Me joga. Vamos lá, velho. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Eu não sei onde eu vou. Não tô vendo. Agora eu tô perdido. Vai, vamos. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus do céu. O que encaixa? Só que eu acho que eu vou fazer uma pegadinha. Acho que eu vou falar um número e vou em outro, entendeu? Só pra dar aquele sujeito. Vamos lá. Tô analisando já. E eu escolho a caixa... Tcharararão. Número... Dois. Eu sou um porco! Amiga, tem melhor esse que agarrar dois. É. Eu não sabia que era muito claro. Pela dois do jogo, falou que vai sair a dois. Então não vai. E roubo, velho. Nossa. Alarme, velho. Alarme falso. Eu falei número dois, tava a Virgínia. E empurrei o Pedro. E roubou. Eu, mas quando eu vi a caixa caindo, eu falei graças a Deus. Agora é a terceira... Não, quarta rodada já. Que no caso é o João. Ninguém caiu ainda. Só você, duas vezes. Ô, João. Tem que derrubar alguém aí, né? Pra derrubar o atrapalho. Eu sou bom nisso. Então, vamos lá. Vamos pra quarta rodada. Vamos lá então, galera. Quarta rodada. Mano, eu vou arriscar. Já tô cagado mesmo. Vou na quinta. Vou na quinta. Vou na ciga. Não posso escolher a caixa vazia. E pretendo não escolher o Pedro. Mas como vocês sabem, isso aqui é sorte. Então, eu vou na caixa de número dois. Errou! Enganamos o dobro! Caraca! Do lobo! Enganamos o dobro! E eu tava em vez, eu falei, um ou dois, um ou dois. Não, é verdade, velho. Mano, não é possível que a gente não vai molhar ela pra mim. Nossa, e a Ana virou pra mim e falou assim, você vai na dois, escolhe a dois. Agora é minha vez! Vamos lá, vamos lá. O Pedro, ele tem o dom de acertar. Eu vou derrubar todos. Eu não tenho o dom. Todos! Vamos lá, agora é minha vez, galera. Vou me vingar agora, tá? Não, eu conheci ele que não rodava na caixa, você quer dizer? Caguei, vamos lá. Ele me sentiu na conexão. Vamos lá, galera. Eu tô pressionado, mano. Tô pressionado só por quê? Porque, velho, se eu não derrubar ninguém, vai ser muito chato. Porque só eu vou ter me molhado nesse vídeo, velho. Ai, eu tô pressionado! Mas vai, 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 vai. Bom, eu preciso vir aqui, confessar a vocês que eu estou na dúvida. Da número dois. Porque na última rodada o João Vitor empurrou lá e, como se fala, foi a que não tinha ninguém. Só que eles sabem como eu jogo, então eles pensariam nisso. Então eu não vou na dois. Eu vou... Eu vou na quatro. A dois não tinha ninguém. A dois não tinha ninguém. Ótimo. Era Moscone, você estava no céu, porém, caiu. Caiu. É, vocês três se deram bem nessa, hein, velho? Obrigada. Eu molhei ainda. Eu tava na dúvida de um, hein? Sério? Eu tava na dúvida de um. Eu também escolhi um. É? E eu tava... Ai, eu tô descuro! Mas sabe por quê? Ai, eu tô descendo! Mas sabe por quê que eu escolhi a um? Que eu falei assim, acho que o Pedro vai achar que eu não vou escolher a um de jeito nenhum. Porque eu acho que eu não escolheria a um. Por quê? Sei lá, eu não gosto muito do número de um. Eu não sei que nem um. É. Nossa, velho. Eu, na moral, eu tava na dúvida da um... Na quadra da cinco. Você tava da cinco. Eu tô na... É, mas eu não fui porque você tava... É grande a caixa. Eu tava. É, se bem que não ia mudar nada. Mas enfim... Hã? Não entende o sentido. Galera, esse foi o vídeo de não empurrar a caixa errada na piscina preta. Mano, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem que ter muito like. Muito! Muito joinha! Tá? 100 mil likes. Porque se tiver 100 mil likes eu vou fazer no telhado. E aí vai empurrar... Você e Deus. Vai empurrar e vai cair no fute sabão ou no inflado. Tá bom? Então, 100 mil joinhas. Tá bom? Lembra de se inscrever no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E meio dia, duas, seis e oito são os horários. Segue a gente aqui, ó. Segue a gente, segue a gente, segue a gente, segue a gente. Mano, segue lá nas nossas redes sociais. E beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não esqueçam desse vídeo antes de assistir esses vídeos de novo. Vá, vá, vá. Jogar nesse vídeo. Jogar, joga, 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 joga. O que?